Fala aí pessoal, beleza? Fica aqui hoje com mais um vídeo, essa vez com mais um vídeo de CSGO, clã, mais um vídeo de CSGO no canal, mais um vídeo, clã, essa vez aqui, tamo aqui no mapinha Mirage, cara, tamo aqui de Desert Eagle, e o cara não morre, mano, morei agora, e vamo que vamo, clã, esse vídeo aqui é um vídeo, eu não sei se vai ser um pouquinho rápido, se vai ser um vídeo demorado, Mas é pra falar um pouquinho sobre o CSGO no canal, clã, CSGO no canal, eu falei no vídeo anterior que ia ter bastante vídeo de CSGO no canal agora, tô jogando só de Desert Eagle, ah, meu Deus, cara, tô jogando só de Desert Eagle aqui, tô treinando aqui a skill de Desert, que é uma arma, uma pistola bem, bem da hora pra jogar, eu gosto bastante da Desert Eagle, só que não é pra qualquer um jogar com ela, né, mano, porque ela tem uma, um recoil, mano, bem complicado, velho, e vamo que vamo, clã, Esse vídeo, como eu tava falando, é um vídeo pra falar um pouquinho do CSGO no canal, eu vou tá tentando, eu vou tá tentando trazer bastante conteúdo de CSGO no canal, e eu vou falar pra vocês se real, ah, morre, se realmente vale a pena você jogar CSGO, se vale a pena você investir no CSGO, no meu ponto de vista, clã, lembrando que é no meu ponto de vista o que eu acho do CSGO, E o que eu acho que se vale a pena você investir no CSGO e começar a jogar ou não, clã, eu já começo, nossa senhora, cara, que bala, hein, já começo falando que vale super a pena você comprar o CSGO pra você investir, cara, porque é um investimento, mano, que você, é, vai comprar o jogo somente uma vez, cara, você não vai precisar colocar cash no game, você não vai precisar, é, tá comprando mais nada no jogo, cara, só se você quiser mesmo comprar skin, pra mudar o visual, o visual das suas armas, cara, mas além disso, Você não precisa tá comprando mais nada, cara, porque o game, o game já te disponibiliza tudo, né, velho, em relação a armas e equipamentos, mano, então, é, você só, você só gasta o dinheiro comprando o jogo e comprando algumas skins se você quiser pra personalizar as suas armas, beleza? Então, eu acho que vale bastante a pena você, ai caralho, o cara não morre, mano, você comprar o CSGO e, e jogar, mano, de primeira impressão, quem vem do PB ou quem vem de qualquer outro jogo pro CSGO, cara, vai ter uma impressão muito ruim do jogo Por conta da jogabilidade, mano, a jogabilidade não tem nada a ver com o PB, não é um jogo rápido, que nem o PB, que nem Crossfire, que nem Roadstrike, cara, é um jogo um pouco lento, com a jogabilidade lenta Quem jogou o CS 1.6 sabe como que é a jogabilidade no game, e, e é uma jogabilidade lenta que você tem que se acostumar, velho, porque, caralho, mano Ah, morre, cuzão, cara, não, não, ficou com 58, e é uma jogabilidade, como eu tava falando, é uma jogabilidade meio lenta do jogo, não é tão lenta assim, mas é um pouco lento pra quem vem de outro jogo Como o PB, da onde eu, eu vim, não, cara, eu já jogava o CSGO desde 2012, já jogava o CSGO, antes de jogar, antes de começar a jogar o PB, eu cheguei a jogar o CSGO, jogava o CS 1.6, então, eu já tô meio que acostumado com o game, cara Agora, quem vem de outro jogo, não vai achar o game muito legal, por conta dessa, meio que o jogo é lento, tá ligado, e em relação também ao recoil das armas Vai achar o jogo bastante difícil, porque pra controlar o recoil das armas aqui, você tem que saber mesmo, cara, você tem que fazer o spray bem direito Tipo, spray bem GA pra conseguir matar o cara, pra conseguir dar dano no cara, velho, e é um jogo difícil, cara, não é um jogo fácil, mano Então, se você quer o cara, ó, o cara tava de a cara, me acertou um tiro, mano Então, cara, no começo você vai achar o jogo chato, você vai achar o jogo difícil, você vai achar o jogo ruim, cara Mas depois de um tempo, cara, quando você começar a se acostumar com o game, eu te garanto que você vai curtir pra caramba, cara Porque o competitivo do CSGO, cara, é muito grande, nem se compara ao competitivo do PB E também o modo competitivo do jogo, cara, é o que eu mais curto, velho, eu nem curto muito jogar casual Mas o casual, apesar de ser muito da hora do jogo, também é bastante divertido, dá pra você tirar uma zoeira bastante da hora, cara Mas o competitivo do CSGO, velho, é muito foda, velho, é muito divertido, dá pra você aproveitar bastante, cara Eu, tipo, eu super aconselho você comprar o CSGO, tentar dar uma chance pro game, investir no jogo Começar a jogar, aí você começa jogando aqui que nem eu, começa jogando, é, começa jogando uns mata-mata aí Uns deathmatch aí, uns deathmatch da vida, umas corridas armadas, cara Pra você ir pegando a manha do jogo, ir pegando a jogabilidade das armas E depois você vai pro competitivo, velho, você não vai de cara pro competitivo porque os caras vão te engalar Às vezes você pega uns boludos, é, mó confusão também no competitivo Ai caralho, mano, tamo quanto, velho Cadê meu frag? Ó, tô 13 barra 16, mano Ó, tô jogando só de desert, tô 13 barra 16, mano, tá bom, velho É, galera, é o que eu tava falando, mano Então, cara, eu acho que vale bastante a pena você dar uma chance pro CSGO Você, de cara, quem vem de outro, quem vem de outro jogo, tipo PB, Crossfire, jogador do Strike também Vai achar o jogo, tipo, meio estranho, jogabilidade difícil, cara, não é um jogo fácil Pra... Meu Deus, cara E... Galera, era basicamente isso, cara E também eu tô... Eu tô, no caso, pensando em trazer... Pensando não, cara, eu vou trazer bastante conteúdo de CSGO pro canal Bastante conteúdo mesmo Vou tentar gravar vários competitivos aí Pra estar postando no canal também E eu vou tá tentando focar no jogo, cara Porque CSGO hoje em dia, mano É o jogo que eu, tipo É o jogo que eu tô mais jogando, mano Refer... É... Em relação a PB Em relação a outros games É o que eu tô mais jogando É CSGO mesmo Tô jogando bastante competitivo no jogo E vou começar a gravar os competitivos Ai, caralho E vou começar a gravar os competitivos e postar no canal, velho Porque tem algumas partidas que é bem da hora, velho Quando você pega uns boludos também O game fica muito engraçado Então é basicamente isso O clã CSGO no canal Josh, você vai abandonar o PB? Cara, talvez... Talvez... Eu abandone o... O... O PB algum tempo depois, cara Mas agora, atualmente Eu não penso em largar o PB Não penso em deixar jogar o PB atualmente Talvez em breve Eu largue o PB Não sei ainda Mas... É... CSGO é o jogo que eu tô mais jogando Atualmente E eu... Provavelmente é o que eu... É o que eu... Vou mais estar trazendo Conteúdo pra vocês, clã Beleza, mano Então espero que vocês aí Quem... Tem aí um money sobrando Cara, dá uma investida no CSGO Compre o game aí Me adiciona na Steam pra jogar junto E... É isso aí, clã CSGO vale bastante a pena Você investir no jogo Comprar E eu acho que é basicamente isso Eu tô mesmo gravando esse vídeo Porque muita gente tá me perguntando É... Se eu ia parar de jogar PB Se eu ia jogar somente CSGO Se vale a pena comprar o CSGO, né O que mais me perguntavam Se vale a pena mesmo Comprar o CSGO pra você jogar E eu digo que vale bastante a pena Porque é um investimento Que você faz E você não precisa mais fazer nada Comprar mais nada Pro game, cara Você comprou o CSGO Acabou, velho Você precisa colocar mais cash no jogo E o jogo... Deus, quanto tá o jogo, cara? O jogo custa 25 reais 24 reais na Steam Eu não tô lembrado agora Na minha costa de cabeça Mas sempre, cara Todo... Quase todo final de semana Tem promoção de CSGO O jogo fica custando 10, 12 reais, velho Depende da promoção Mas normalmente fica o jogo Custando 10, 12 reais E é bem barato, né, velho Mais barato que 5k de cash, velho Tipo, se você comprar em promoção Tá ligado? De 10, 12 reais, mano É... Então é basicamente isso O game Tamo aqui de Desert Eagle Tá, meu freg, mano Ó, tamo 16 barra 21 Morri pra caramba Pegamos mais um aqui, ó Tô matando bastante, cara Matei bastante aí Desert Eagle aí Tamo treinando aí Desert Eagle E é basicamente isso, clã Espero que vocês tenham gostado O vídeo É um vídeo só pra falar pra vocês mesmos Que vale a pena Se comprar um CSGO Vale a pena se investir no jogo Mais galinha bugada aqui, mano Deixa eu matar as galinhas Ó, o cara morrendo em câmera lenta Galinha bugada aqui Então é isso, clã Valeu aí Forte abraço pra vocês CSGO no canal aí Vou tá trazendo bastante CSGO Pra vocês no canal É nóis Tamo junto Valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo, clã Fui, cacaraio Ai, caralho Meu cu